Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz do Xará e seja com todos vocês. Sou o Paral das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. E hoje é lógico para falar sobre o dia da Umbanda. Hoje a Umbanda, dia 15 de novembro de 2021, completa 113 anos. 113 anos que o caboclo das sete encruzilhadas baixaria pela primeira vez para fundar a religião que tem como pilar ajudar alguém sem olhar a quem. Essa religião que tem como base a caridade, a ajuda e o amor ao próximo. E na pílula de hoje eu queria fazer uma reflexão acerca do quanto nós, umbandistas, devemos nos preocupar mais com o acolhimento. Há muito tempo na Umbanda a gente usa e a gente explica que a Umbanda não é isso, mas acaba fazendo como de costume com que as pessoas entendam que a Umbanda é um balcão de troca. Não é muito incomum e até mesmo na minha casa, infelizmente, a assistência não fica até o final, a assistência chega no terreiro, não gosta que demore a gira e quando chega no momento de tomar as suas consultas e seu passe, aí sim quer ter com certeza todos os seus problemas resolvidos. E assim, após de uma entidade conversar com ela, essa pessoa simplesmente vai embora, como se não fizesse parte daquilo. Só que Umbanda não é uma religião apenas para lidar com os problemas. A Umbanda não é uma religião só para resolver problemas espirituais e resolver contendas. Não é um balcão de troca, não é um balcão onde você simplesmente vai, pede alguma coisa, recebe e sai correndo. Não. A Umbanda é uma religião com dogmas, a Umbanda é uma religião com muito respeito, a Umbanda é uma religião onde tem uma série de rituais e obrigações, e a Umbanda tem como principal auxílio o reconforto, além do conforto espiritual. Então, a Umbanda é muito importante que nós entendamos que é preciso num momento desse, num momento onde a Umbanda completa 73 anos, que a gente lembre que a Umbanda é para todos. Pobres, ricos, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as orientações sexuais, de todos os gêneros, de todas as pessoas que queiram de alguma forma ajudar ao próximo e ajudar a si mesmo. A Umbanda tem como principal objetivo que as pessoas se ajudem e entendam a importância do conforto, a importância do amor e a importância de se sentir acolhido. Se em algum momento numa casa você não se sentiu acolhido, aí sim a Umbanda está fazendo um desserviço. Aí sim aquela casa não está ajudando ninguém, e aí sim nós podemos falar que aquela casa não pratica Umbanda. Umbanda não é a vela que você acende, não é a forma como você saúda o seu orixá, ou quantos orixás você saúda, ou a cor que você utilize, ou a forma de firmeza, nada disso. A Umbanda é sim a medianização, a Umbanda é sim a prática da caridade através da incorporação, através do contato com os espíritos, mas já através de um contato salutar. A Umbanda não faz amarração, a Umbanda não faz trabalho que prejudique ninguém, A Umbanda só tem trabalhos limpos, trabalhos fortes e trabalhos para engrandecer. Ninguém amarra na Umbanda, ninguém destrói a vida de ninguém na Umbanda, a Umbanda não nos ensina a ter inveja, a Umbanda não nos ensina a prejudicar ninguém, a Umbanda só ensina a amar e acolher, mesmo aqueles com quem nós discordamos. Até mesmo, porque é muito fácil amar aqueles que pensam como nós. O difícil é amar a todos, mesmo respeitando a sua distinção, mas é isso que a Umbanda manda. Na Umbanda e as entidades não existe distinção, não existe classe social, não existe nada disso. Existe o respeito ao ser humano, e é isso que a Umbanda deve pregar. Somos uma religião que sim, fomos fundadas por um padre, e um padre italiano, que veio através da forma fluídica de um caboclo, do caboclo das sete cruzilhadas, símbolo mater, símbolo primitivo do Brasil, deste povo que foi tão massacrado. Temos como pilares, além sim do europeu kardecista e do católico, temos como pilar a herança indígena deste povo tão massacrado, povo que até hoje sofre com algumas remarcações. Então você é um bandista, também tem que se preocupar com isso. Não adianta nada no terreiro você rezar pro caboclo, acender sua vela verde, mas esquecer da exclusão social que até hoje os indígenas sofrem aqui no Brasil. E temos como pilar também o negro que foi escravizado, vindo da África, com toda a sua cultura africana, com toda a sua cultura dos orixás, inquices, woduns e outros rituais. Negro este também, que nós somos o país que mais escravizou e que mais demorou para abolir a escravidão, que mais tirou negros da África pra vir trabalhar. Essa é uma chaga aberta no Brasil e nós temos que lembrar, porque nós somos filhos da senzala, nós somos filhos destes negros, nós somos pessoas que descendemos dessa resistência. Porque ser um bandista é ser resistente. Resistente a muitas das vezes uma polícia truculenta, sermos descendentes de um governo que nos exclui, sermos descendentes de uma sociedade extremamente preconceituosa que vive a nos chamar de macumbeiro e vivem a falar que nós não respeitamos e não somos de Deus. Mas sim, somos partículas de Deus, somos cristãos, seguimos tanto a Jesus como a Oxalá, tanto Krishna como Ganesha, acendemos as nossas velas, firmamos os nossos pades, mas também rezamos a Ave Maria. Isso é ser um bandista, respeitar a tudo e procurar o universal. Porque nós somos uma parte do universo, nós somos uma partícula deste pequeno universo ao qual vivemos. Agora, Umbanda, 103 anos, parabéns a você, um bandista que respeita, tanto diferente como respeita o sermão de Aureola, que não vive falando mal dos outros, que não vive criticando a doutrina dos outros, o verdadeiro umbandista, que só pensa em ajudar o próximo, porque quando você foca nisso, não existe mais tempo para nada. Como diz Paisulua, o preto velho, ao qual me ensinou no meu desenvolvimento do meu pai de santo, a Umbanda é uma religião que pensa tanto no próximo, que nem sobra tempo para pensar em si mesmo. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, procure qualquer terreiro de Umbanda, porque realmente todo terreiro vai pregar isso. Um abraço, saravá, parabéns Umbanda, parabéns a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, parabéns a todos nós umbandistas, e gratidão ao Caboclo das Sete Cruzilhadas, a Pai Antônio e o Orixá Malê, fundadores da nossa religião. Um abraço, saravá, e até mais! Um abraço, Amém.